Os preparativos para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Cavalos e cavaleiros participaram da primeira prova do concurso completo de equitação no evento teste de hipismo. Nada de gritos, aplausos ou assovios no meio da prova. A modalidade olímpica do hipismo se compete com música clássica, concentração e trajes que remetem a outra época. O atleta não brilha sozinho, o cavalo é praticamente uma extensão do seu corpo e é apresentado pelo nome e nacionalidade. Final da apresentação de Márcio Apel, cavalo nascido no Brasil em 2002. O maior representante do Brasil em provas internacionais e medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1995, Sergei Fofanov, explica essa relação. Você vê que os grandes conjuntos de cavalo e cavaleiros estão juntos há três, quatro, até cinco anos ou mais. Então é como se fosse um casamento mesmo, um tem que entender o outro, antes de falar alguma coisa já tem que saber o que o outro está pensando, pelo simples gesto, é assim que funciona. Ele e outros 12 cavaleiros participaram nesta sexta-feira da primeira prova do evento teste de hipismo, que acontece no mesmo local das competições dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, no Parque de Deodoro. O local foi construído em 2007 para os Jogos Pan-Americanos e, além de abrigar no dia a dia o treinamento de militares do Exército, já recebeu mais de 300 eventos esportivos. É lá que fica também o Laboratório de Avaliação do Desempenho de Equinos, que faz pesquisas com animais atletas. O laboratório existente é uma experiência de sucesso entre o Exército Brasileiro e a Universidade. A Universidade Rural do Rio de Janeiro desenvolve pesquisas, desenvolvendo conhecimento científico, utilizando tanto as nossas instalações quanto o plantel existente na escola de equitação. É uma forma que o Exército tem de fomentar a pesquisa e o desenvolvimento de conhecimento específico sobre o cavalo de alto desempenho aqui na região. O Centro Nacional de Hipismo, em Deodoro, está passando por reformas desde 2014, para se adequar às exigências olímpicas. Foram mais de 157 milhões de reais investidos pelo governo federal. A pista da prova de hoje é uma das áreas que foram reformadas. As outras são as pistas de treinamento e a arena da competição de saltos e adestramento. Uma nova clínica veterinária também está sendo construída, assim como alojamentos para os tratadores de cavalos. O estábulo aumentou e vai poder abrigar mais de 300 animais durante as disputas olímpicas e também paraolímpicas. Eu não esperava no momento ter uma pista de cross country tão bonita como está, um piso maravilhoso. A pista de salto está com um piso muito bom, né? Já está pronta para realizar semana que vem a Olimpíada, se for o caso. E as cocheiras, uma qualidade boa, fresca durante a noite, durante o dia, no calor de 28 graus, nós estamos passando essa semana. O picadeiro coberto também. Representantes de outros países foram convidados para assistir ao evento e conhecer as instalações. O que nós temos em termos de reporte é da Federação Equestria Internacional, que está extremamente satisfeita com o trabalho que foi feito. Já está aqui com a gente há três ou quatro dias, com toda a sua equipe, com os árbitros, com os delegados técnicos e a gente está recebendo muitos elogios da Federação Internacional. A instalação está muito bonita. Medalista dos últimos Jogos Pan-Americanos em Toronto, no Canadá, o cavaleiro Rui Fonseca também aprovou as melhorias do Centro Nacional de Hipismo. Uma instalação fantástica, não deve nada a nenhum lugar do mundo. Eu já estive em três Olimpíadas, três Jogos Pan-Americanos, dois campeonatos do mundo. Nós estamos iguais, escute só, ou melhor para o Rio 2016, o ano que vem. As instalações esportivas permanentes do Parque de Deodoro vão integrar a Rede Nacional de Treinamento e apoiar a formação de atletas tanto da base quanto do alto rendimento. A Confederação Brasileira de Hipismo contou entre 2011 e 2013 com um investimento de R$ 6,6 milhões do Ministério do Esporte para apoiar e formar atletas e espera utilizar o centro para desenvolver os jovens cavaleiros do Brasil. A gente, porém, não tem um local com esse, com pistas nessa qualidade, com piso nessa qualidade, com cocheiras de primeiro mundo, local para alojar os tratadores, local no futuro para alojar os atletas, isso para nós é fundamental. E eu acho que o legado é esse, o legado é o que vem para as turmas novas, todo esse movimento está ajudando com que as categorias de base estejam subindo. A Confederação Brasileira de Hipismo tem hoje cinco atletas brasileiros de destaque internacional que recebem apoio do Plano Brasil Medalhas, financiado com recursos da Lei de Incentivo ao Esporte. Já em categorias de base, são 35 cavaleiros que recebem o Bolsa Atleta do Governo Federal.